É, cara, você, vamos falar algumas coisas aqui sobre a Receita Federal em relação a eletrônicos, tá? Tudo bem, vamos lá. Porque é o seguinte, por muitos anos, por exemplo, eu tenho meus equipamentos aqui e tal, enfim, geralmente eu trago dentro da minha cota, então viajo, trago uma câmera, viajo, trago uma lente e tal, não sei o que, porque não excedo mais do que isso, por medo e também porque não pode, obviamente, mas é claro, não sei, se pudesse, desce, tudo bem, todo mundo trazia, mas eu sempre tenho medo de sair, por exemplo, eu tenho um computador aqui, toda vez que eu vou sair eu fico, caraca, tô com medo, e ele tava dentro da minha cota quando eu trouxe, mas quando eu saí, por exemplo, e, porra, sair e quero comprar uma câmera, câmera de uso próprio, eu sei que tem algumas coisas que são consideradas mais uso próprio e tal, não sei o que, mas eu fico com medo, pô, se eu trago o meu computador, ele vale mais mil dólares, se somado, o computador que eu já uso, a câmera que eu vou trazer, ou a câmera que eu tenho, mas uma lente que eu vou comprar lá, pô, eu posso ser taxado. Exato. E, em contrapartida, antigamente existia, como você declarar, né, na saída, eu falo assim, ó, isso aqui era até, eu sei que era até usado pra esfriar, né, esquentar, sei lá como é que fala, coisas que você trazia de fora e depois você meio que botava tipo um certificado de, ó, tava no Brasil. Já tava aqui, é. O que fazer nesses casos, assim, por exemplo? Isso é muito tranquilo, porque, vamos lá, primeiro câmera é o mais fácil, você tem direito a trazer uma câmera, a ir com uma câmera, câmera fotográfica é uma coisa que... Nada profissional, absurdo. Mesmo que seja, assim, se você, bom, vamos lá, vamos por parte. Não tem como a legislação prever tudo. Então, a legislação dá uma diretriz, assim, né, estabelece algumas coisas, alguns parâmetros, mas a gente tem que ter em mente que a ideia é evitar o comércio irregular, né? Sim. Que seria você trazer uma mercadoria em que você, na verdade, não é um turista que precisou de uma câmera pra sua viagem, e sim você é um portador de uma mercadoria que você vai vender aqui. Sim. Entendeu? Então, a gente tenta evitar isso. Se você, por exemplo, se você viaja, aí compra uma câmera de 50 mil dólares, tirou foto na viagem, voltou, beleza. Na semana seguinte, você vai de novo, compra mais uma câmera de 50 mil dólares e volta. Não está começando a parecer que você está burlando. Está usando uma brecha da legislação que quer proteger o viajante e usando a seu favor de forma... Sem dúvida. A máquina. É. Então, aí começa a ter uma coisa interpretativa. Pô, toda semana ele vai pra Alemanha, compra uma Leica com uma lente, pá, de 50 mil euros e traz. Fugiu a razoabilidade. Mesmo ele tendo... Bom, mas eu estou voltando com a minha câmera. Não, mas cadê a câmera? Você comprou semana passada igual a essa. Não, não, essa eu deixei em casa. Entendeu? Entendi. Mas nesse caso... Aí o computador que você falou, né? É. O computador. Cara, seu computador quando você viaja e volta, ali... Por exemplo, como é que eu faço? Você chegou com um MacBook. Eu faço assim. MacBook é um bem de valor elevado, né? Sim. Quanto custa o MacBook lá, vamos? Tem MacBook de 5 mil dólares? Eu que não vou falar. Não, mentira. Tem de mil até... Aliás, tem até de 800, né? Mas tem, vamos supor, um desses... Tem ilimitado. Bacana, 5 mil dólares. Ilimitado. Aí o cara chega... Primeiro eu pergunto, pô, esse computador aí você comprou agora? Ou você já tinha? Aí eu falo assim... Não, eu já tinha. Mas quanto tempo? Ah, não, eu já tenho ele há dois anos. Beleza. Abre ele aí e liga. Aí começa o cara... Aí quando o cara abre, aí ainda tá com aquele... A película. É. Aí eu, tá. Liga aí. Sim. Aí liga, aí só tem um íconezinho lá de aplicativo. Tá. Abre qualquer arquivo. Algum arquivo. Você já sabe, né? O computador não tem nada, cara. Então, é... Quando você vai com o seu... Quando o cara fala assim, pô, abre e liga. Você vai abrir, vai ligar. Ó, tem um monte de foto, não sei o que arquivo antigo. Pô, é, botado. Sabe? Atualização. Meu irmão, vambora. Vai, pode. Vai. Mas se o cara... Voltando ao exemplo da câmera. Se o cara trouxer uma câmera realmente muito cara. Não vou falar 50 mil dólares, porque acho que 50 mil dólares é um exagero assim pra uma câmera pessoal. Pra uma câmera profissional, não. Realmente não é uma câmera pessoal. Mas se ele traz uma câmera pessoal, pra uso pessoal. Câmera e a lente, que o conjunto bate 5 mil, mas é dele. 5 mil dólares, mas é dele. Passa? Passa. Vai passar. Entendi. São itens pessoais. O negócio é realmente o que você falou. Não é travar o cara de trazer valores, mas travar o cara de trazer coisas pra vender com contrabando mesmo, né? Agora, a câmera... Isso aí também é muito interpretativo assim. Claro. A câmera, ela... Porque ali a preocupação é não onerar o turista, certo? Sim. Então, é não onerar o viajante que leva um celular. Aí, por exemplo, você comprou um celular aqui na loja do Rio, levou um iPhone novo, viajou, tá voltando. Aí você tá com um telefone novo, mas você comprou aqui. Isso. Imagina como assim. Pô, cadê essa? Não é o intuito da Receita Federal ficar. O intuito é coibir, é proteger o comerciante, que paga muito imposto. Todo mundo paga muito imposto no Brasil, o comerciante paga muito imposto, então a Receita tem que ter essa responsabilidade. Muito bem. Pode ir uma câmera, beleza. Aí você viajou, aí você comprou uma Nikon... Boladona. Boladona. Com uma lente boladona também. Ficou quatro dias em Miami e trouxe a Nikon com a lente boladona. Na caixa dela ainda não tirou nenhuma foto. Você não tirou ela da embalagem, você não ligou ela. Aquilo ali é uma câmera do turista que viajou e precisava de uma câmera para registrar a viagem? Ou é uma mercadoria de alguém que foi em Miami, comprou uma câmera, um conjunto ótico de 5 mil dólares, que foi o exemplo que você deu, e está trazendo para revender? Sim, é verdade. Não surgiu uma dúvida? Sim. Tem que analisar. Aí você pega o histórico de viagem do sujeito, aí você analisa o que o sujeito tem, aí você vai ver que o cara tem uma loja de material fotográfico. O cara tem uma loja de material fotográfico, ficou quatro dias em Miami, comprou uma câmera com uma lente intacta e traz sem nem ter tirado. Pô, mostra uma foto que você tira lá de manhã. Não, não, eu preferi não usar. Isso tem várias casas. Você vai para a viagem, né? É câmera do viajante turista ou é uma mercadoria que ele está trazendo? Mercadoria, certamente. Eu perguntei isso também porque uma vez o pessoal está querendo saber de experiências espirituais. Vamos falar, cara. A gente tem mais uns 40 minutinhos aí, eu acho, mais ou menos isso. Então, a gente vai falar sobre isso. Calma, porque o cara, meu irmão, olha só, o cara é um cara iluminado. Não, iluminado pelas luzes do seu estúdio. Mas o cara é iluminado. Muita gente está perguntando, cara, eu só estou esperando ele falar as coisas de espiritualidade. Vamos chegar lá. Mas antes eu também tenho que tirar minhas dúvidas para eu poder viajar. Ele está com viagem marcada. Então, exatamente, você sabe. Já vi nos seus registros. Já me denunciaram. Eu vou falar sobre isso. Tratamento VIP. Eu tive um tratamento VIP uma vez. Olha, é constrangedor. Aliás, duas vezes. Uma delas estava certa, mas a outra não. Antes de mais nada, também eu preciso falar para a galera se inscrever. Não, para se inscrever, não. Para seguir as nossas redes sociais. Arroba barbacast em tudo, menos no Twitter, que é arroba barbacast1. E, bom, aqui embaixo, na resenha aqui, tem um link fixado de um curso chamado YouTube sem aparecer. Não necessariamente você precisa, estou falando assim, para as pessoas, não necessariamente você precisa criar um canal aparecer ou não no YouTube. Mas dá para ganhar um dinheirinho lá. E aí, pô, o dinheiro que vocês ganharem no YouTube, vocês podem, por exemplo, pagar os impostos. É verdade. Não cometer problemas. Mas, às vezes, pagar, como fala aquele negócio? Fiança, né? Em caso de... Enfim, vocês não vão fazer isso. Mas, aqui embaixo, tem o YouTube sem aparecer. O curso do Peter Jordan, para quem quer ganhar um dinheirinho legal na internet. Até mesmo ficar rico, quem sabe, né? O cara tem 13 milhões de inscritos. Só no canal principal dele tem outros canais. Então, aqui embaixo tem. Sigam. E vale a pena. E também tem aquela proteção de sete dias. Caso você não goste do conteúdo, você pode pedir seu dinheiro de volta, numa boa. Mas, eu recomendo, depois que a gente começou a fazer, nosso canal só cresceu. Eu falei com o Paulo, né? Para ele contar uma história aqui. No final da resenha, ele vai contar. Se der tempo, se tudo der certo. Porque preparamos várias coisas aqui. Mas, ele vai contar uma resenha aqui. Ele vai contar uma história. Que pode ou não ser verdadeira. E, lá no nosso Telegram, pode ou não ter a resposta. Para ver se é verdadeira ou não. Então, se inscreva no nosso Telegram. Está aqui o link fixado. E, lá vocês também vão poder saber aqui algumas coisas de bastidores dessas e das outras resenhas. E, saber das próximas resenhas também, quando a gente estiver lá.